Para muitos foi um duro golpe quando em 2013 foi aprovada uma lei na Rússia contra a chamada propaganda LGBT entre menores. É um golpe ainda mais duro nos dias de hoje, quando o Parlamento Russo aprovou a primária de três leituras de uma proposta de lei que alarga a interdição a toda a população. Não entendo. O Estado afirma que sou propaganda, que a minha personalidade é propaganda, que a minha vida é propaganda. Tenho metade da minha cara em titânio, sofri atos homofóbicos, por isso sou eu que estou traumatizado pelos efeitos da propaganda russa. Ela é mais nociva para mim do que o contrário. Receia-se o aumento da intolerância e das denúncias para o avanço da nova lei que proíbe a difusão de conteúdos que mostrem as denominadas relações não-tradicionais na internet, cinema e publicidade. A nossa lei não é um ato de censura, não proibimos o fenómeno LGBT, não impedimos ninguém de falar sobre ele. Dizemos apenas que a propaganda, a promoção ativa desses comportamentos como normais e talvez mesmo melhores que as relações tradicionais, deve ser proibida. O mesmo se prevê para todas as informações sobre mudança de género. As sanções podem ir de uma multa até à expulsão do país se estiver em causa um cidadão estrangeiro.